Ai... 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 E aí? Tudo bem? Foi bom pra você? Uhum. Foi. Foi? Foi. Uhum. Vamos falar. Vamos libertar esse elefante branco que tá sentado na mesinha de cabeceira ali. Não, não se preocupa. Tudo bem. Eu prefiro conversar, amor. Eu acho que a gente se debatendo, a gente chega em lugares que a gente jamais acessaria se a gente... Ai, lindo. Relaxa, relaxa. Pra mim tamanho não é documento, tá? Que lindo. Que lindo você dizer isso. Tava pensando exatamente na mesma coisa. Que bom, que bom. E tamanho não é documento, não é documento mesmo. É, tá tudo certo. E você não tem que ter vergonha disso, não tem que ter vergonha de nada. Por que que eu teria vergonha de alguma coisa? Ué, como por quê? Porque você tem buceta grande? Oi? Não, não... Não... Você tá brincando comigo. Ué, mas... Não. É isso, tamanho não é documento, sua buceta é grande. Eu falei que tamanho não era documento por causa do seu problema, do seu pau pequeno. Meu amor, você não precisa fazer essa inversão. Não... Não, 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 não. Eu não tô invertendo nada. Seu pau é pequeno. Ele ficou sambando dentro de mim. Seu pau é uma salsicha dentro do túnel rebote. Sim, porque você tem um buceta taralhão que parece um donut de amicote. Para de falar que a minha buceta é grande, a minha buceta é do tamanho normal. Não precisa ficar nervosa. Acabou de falar que tamanho não era documento. Eu falei que tamanho não era documento pra você se sentir bem. Olha que legal que eu fui por causa dessa merda desse teu pau que é minúsculo. Não é minúsculo. Eu já transei tanto na vida. É minúsculo. Eu nunca nem reclamou. Nem de mim. Mas eu tô reclamando. Tá, então por que você não vai embora? O que você ainda tá fazendo aqui? Nossa, mas é o diálogo... Realmente... É babaca. Você é babaca. Gente, você não sabe conversar. Dialogar. E não foi ainda por quê? Porque eu não achei minha carteira. Meu celular também. O cabacete tá aí? Vaza! Babaca. Muito babaca. Parece que vem errar comigo. Vou ver só. Tchau, tchau. Tchau, tchau.